E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe pra vocês os favoritos do mês de julho. Serão cinco perfumes, quatro contratipos bem baratinhos e um importado, mas que também cabe no bolso. Todos os links na descrição, deixem o like já pra não se esquecer. Se inscrevam se não forem inscritos ainda, ativem o sininho e bora lá! E eu começo falando do Valentine da Tera Cosméticos, contratipo do Events for Her da Creed, que é um perfume de nicho caríssimo e que foi inspirado em Mulheres no Poder. Ele é o verdadeiro perfume da realeza, não tem como não sentir ele e lembrar assim de uma mulher extremamente poderosa, extremamente confiante, sabe? Chique, é um perfume muito, muito sofisticado. E essa é a vibe que eu sinto toda vez que eu sinto ele, eu passo ele pra me sentir mais confiante, me sentir mais empoderada, né? É uma mulher da atualidade mesmo, uma executiva, uma princesa, tudo isso, gente. Ele é perfeito, ele é um perfume floral oriental amadeirado, principalmente pelo sândalo, pelo almíscara, ele é bem confortável. Esse lado floral eu sinto um pouco mais da violeta, mas tem rosa também. E ele também é fresco, ele tem esse frescor com limão, com notas frutadas, ele é bem gostoso de sentir, não é nada enjoativo, mas tem um lado adocicado, tem patioli, tem âmbar. Agora, ele tem tudo, ele é perfeito, perfume pra você, assim ó, eu mando nessa porra toda. Ele fica e se projeta demais e não é um perfume muito antigo não, viu? Ele não é todo moderno, mas ele com certeza cabe pra várias idades. Eu uso e eu adoro. É perfeito e aqui tá uma indicação. E o próximo é mais um feminino, é o Tio Sexy da Parfum, contra tipo do Tio Antio Sexy, que é uma fragrância muito procurada, muito amada por muita gente e me pedem muito. Então eu nunca trouxe pro canal um contra tipo desse perfume e aqui está. É aquele perfume que agrada muito facilmente todos ao seu redor, vai receber muito elogio. Ele é uma fragrância muito feminina, mais jovial, uma pegada mais baladeira, mais encontro, mais pra barzinho à noite mesmo. Ele traz essa vibe mais adocicada, mais aconchegante, ele tem almíscara também e é assim gente, um perfume bem mais docinho mesmo, com algodão doce, com caramelo. Tem essa coisinha mais gourmand, né? Só que isso é quebrado um pouco pela pimenta rosa, então eu não acho ele enjoativo, apesar de ter baunilha, de ter o lado floral muito presente com a rosa gardenia. É um floral feminino mesmo, né? Aquela coisa cor de rosa, princesa. E ele traz essa delicadeza, então eu não acho que ele seja enjoativo. E é como o nome diz, ele é um too sexy, é um perfume sexy sim, que, nossa, pra balada não tem aquela projeção, vou dizer, entendeu? Não projeta tanto, mas ele é um perfume que agrada, vai render muito elogio, fixa muito bem na minha pele. E aí eu amei e falei, vou indicar que todo mundo me pede esse perfume? É um perfume, gente, não acreditava. Fala oi aqui, Gabriel. Oi, é. É isso. E agora eu vou trazer o perfume mais bomba de hoje, aquele mais baladeiro, aquele que é o perfumão mesmo, mais sensual, mais tudo, pra esse clima frio, principalmente, o que eu mais usei nesses dias, é o Ladesse da In The Box, contra o tipo do Olimpéia de Paco Rabanne. Eu tenho o Olimpéia aqui, posso dizer pra vocês que é extremamente parecido, é aquela pegada que a gente já conhece, né? O perfume que ficou famoso por ser diferentão, trazendo uma pegada salina, muito presente, então ele tem essa baunilha, bem, bem pesada mesmo, junto com esse sal, então ele é um perfume muito doce, chega ali na beirada de ser enjoativo, você tem que gostar de perfume bomba, perfume doce, que exala. Mas o lado bom, gente, é que no frio, e ainda mais pra você ser elogiado, pra você chamar a atenção de todo mundo, não tem perfume melhor. E eu gosto bem desse estilo. Então ele tem lá aquela pegada doce, com as madeiras, madeira de cachemiro, sândalo, ele é perfeito, amo demais esse perfume, o importado e agora o contratipo, ganhou meu coração demais, é uma bomba também, viu? Saibam, ele fica e se projeta demais, é muito similar. Ah, uau! E tá aí, ó, o mais bomba de hoje. E vamos pro único masculino da lista de hoje, é o Victory da Nuanciello, contratipo do Invictus Victory de Paco Rabanne, que foi um lançamento desse ano mesmo, então a Nuanciello já chegou com os dois pés na porta, né? Fazendo a gente gastar bem menos, porque vale muito a pena ter esse contratipo. Ele é muito similar ao Invictus Victory, e também traz uma pegada mais diferenciada, uma coisa mais adocicada e fresca. Essa lavanda, com esse olíbano, deixa a fragrância realmente muito gostosa, muito fresquinha durante toda a vida do perfume. Ele mantém o adocicado dele, com a fava tonka, o âmbar, a baunilha, e também o toque, que realmente me faz sentir uma coisinha a mais nesse perfume, que é a pimenta rosa e o limão, que eu acho que é o que destaca esse lado mais geladinho, mais azedinho, durante toda a fragrância. Cara, ele é muito gostoso, eu acho ele sensual, mas eu acho ele um perfume mais pro dia a dia, mais pra escritório, uma outra vibe, não tanto pro frio ou assim, mas pra encontro também cabe bem, borrifa um pouco mais na pele, mas ele é tão cheiroso, ele é tão gostoso. E a Nuan Cielo tá de parabéns com esse contratipo, em tempo recorde, tá aí minha indicação. E a minha última indicação de hoje fica com o importado, o Lady Million Lucky, que pra quem não sabe, eu sou viciada nos perfumes da One Million, e principalmente o Lucky masculino. Mas o feminino também é um grande amor da minha vida, e agora nesse tempo mais frio, eu tô gostando muito de usar ele. Ele é uma bombinha doce, amadeirada, floral, e o jasmin, seguindo aí por um frutado muito gostoso da framboesa, ele tem nota de mel, de patchouli, ele também tem todas essas madeiras de cachimiro, sândalo, cedro, é um perfume muito gostoso, muito rico de experiências olfativas, gosto muito do adocicado dele, e vim aqui recomendar pra vocês, porque eu usei demais nesse último mês. Tá aí minha última indicação de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, comentem bastante aqui embaixo, e até a próxima!